A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo comemorou o seu 32º aniversário num dia que ficou também marcado pelo hastear da bandeira verde da Ecoescola. De facto hoje a escola comemora 32 anos de criação em papel, mas 27 anos de atividade letiva. Portanto eu faço sempre questão de distinguir que há aqui um compasso de aparecimento deste monumento tal como ele está, não é? É um mosteiro tal como está. A escola efetivamente, este celebrar deste aniversário, este ano foi um contexto diferente. Decidimos fugir àquele contexto habitual das conferências, das homenagens e portanto decidimos fazer uma caminhada em refóios enquadrada no ano internacional do turismo sustentável e portanto do desenvolvimento dos territórios em que o objetivo de facto deste ano internacional é aproximar os povos dos territórios e nós trabalhamos aqui, eu pelo menos trabalho aqui há 27 anos e não conhecia a Torre de Refóios, que é uma torre medieval e que tivemos a oportunidade de conhecer. Para além disso hasteamos uma bandeira, nós temos um projeto aqui na escola que é o projeto Ecoescola e o projeto Ecoescola é liderado por uma colega nossa, duas colegas nossas, que é a professora Joana Nogueira e a professora Ana Ferraz e além disso integramos neste projeto Ecoescola, uma associação que a escola já tem há muito tempo e que esteve um bocadinho moribunda, renasceu e que é a Ecoesa e que está a colaborar ativamente neste projeto e que ganhamos a primeira bandeira, portanto é um orgulho para nós e um diploma, sinal que cumprimos um plano de atividades. O presidente da Ecoesa contou ao Alto Minho TV como decorreu todo o processo e os objetivos para os próximos tempos. Fico contente, como é óbvio, sinto que foi a recompensa pelos esforços que tivemos, sobretudo no ano passado e é gratificante e dá-nos motivação para continuar com o projeto Ecoescola e dá-me a mim, como presidente da Ecoesa, mais motivação para continuar com o projeto e levar isso mais para a frente. Temos algumas medidas, principalmente aqui com os meninos da escola primária, medidas mais ecológicas para eles pequeninos começarem a ter uma mentalidade mais ecológica, portanto, para em adultos e os jovens terem uma ideia mais amiga do ambiente, isto o futuro é para eles, nós todos falecemos, mas o futuro é para os nossos filhos e acho que se começarmos com os pequeninos, acho que no futuro vamos ter um futuro mais sustentável e mais ambientalista. A sessão solene e mais tarde um jantar encerraram as comemorações na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.